Fala pessoal, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu trago mais uma análise de luva pra vocês. E aí, vocês estavam sentindo falta dos vídeos? Já fazem aproximadamente 10 dias que eu não posto nada no YouTube. Confesso a vocês que eu fiquei um pouco afastado do canal, por conta da tal pandemia. O meu trabalho ficou muito prejudicado com essa situação toda. E eu tive que me virar pra conseguir modificar o meu trabalho de forma que eu consiga atender as pessoas ainda nesse período tão difícil. Então por isso que eu fiquei um pouco afastado do canal, eu estava me dedicando muito. E ainda estou me dedicando muito ao meu trabalho, né? Pra poder ir levando aí durante esses tempos difíceis que teremos. Mas o que importa é que agora a gente vai voltar e fazer mais uma análise pra vocês. E a luva que eu vou mostrar hoje é mais uma Roche. E a Roche que eu vou mostrar é a luva do sorteio. Sim, galera, eu fiz o sorteio dessa luva duas semanas atrás, né? Um garoto lá de Goiânia, se eu não me engano, foi quem ganhou. Não me lembro o nome dele agora. Mas em breve a gente vai postar um vídeo pra vocês. Vamos ver o que ele achou da luva e tudo mais. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês esse modelo aqui, que é o modelo S1, tá? É o Fit Control Palma S1. Vamos começar analisando aqui. Vocês já devem ter visto uma luva muito parecida com essa aqui no canal, que é o modelo S1 Finger Support, que é o modelo com proteções de dedo. Ele é exatamente igual esse, porém, essa aqui não tem proteções de dedo. Pra quem não gosta de jogar com proteções, essa aqui seria a melhor opção. Vamos falar do dorso. O dorso aqui é composto em material sintético, né? Mas ele tem essas linhas de ergonomia aqui, ó, que ajudam a você fechar a mão com facilidade. Ela tem um dorso bem trabalhado, olha. O material é sintético justamente pra ter mais durabilidade, a tinta não sai do dorso. Então, foi assim que a Royce construiu aqui essa luva. Aqui no dorso a gente também tem o Micromesh, tá? O Micromesh de ótima qualidade aqui nessa área. Vamos passar pra cinta. A cinta dela é em material sintético com uma área de personalização aqui, ó. Legal, né? E um velcro de excelente qualidade. Temos uma munhequeira elástica de alta qualidade, muito, muito bem feita mesmo. Tem aqui uma alcinha pra ajudar você a calçar. Agora a gente passa para a palma. A palma dela, como eu falei, é o Latex S1. O que que é o S1? O S1, ele é uma espécie de super soft, genuinamente alemão. É a mesma palma SSG que a gente vê em diversas marcas, porém essa da Royce, ela é genuinamente alemã. Então, eles deram o nome de S1. Uma palma de excelente qualidade, tanto no seco como no molhado. Uma palma que tem um rendimento muito bom, muito boa durabilidade também. E falando em durabilidade, ela tem aqui essa palma. Aqui na palma ela tem essa área de abrasão, que também é em látex. Então, ela garante um reforço. Um reforço aqui nessa área que mais desgasta. E sem perder o grip, porque é de látex. Algumas marcas colocam essa área de abrasão em borracha. Aí perde o grip. Agora aqui a gente não perde, porque também é látex. Então, muito, muito bem construída. Falando da palma ainda, a gente pode reparar que ela é no corte flat. Aquele corte tradicional da Royce. Entre os dedos a gente tem um micro-mesh. E é isso, pessoal. Essas são as características básicas da luva. Agora eu vou calçar e vamos ver como ela fica. Muito bem, já estou aqui com a minha Royce Fit Control S1. Uma coisa que eu já falei para vocês antes, é que a Royce respeita muito o tamanho das luvas. Então, se você usa 9, pode comprar 9. Se você usa 10, pode comprar 10. E por aí vai. Olha só, essa aqui é tamanho 9 e ela está certinha. Muito legal mesmo. Vamos testar aqui agora essa palma alemã de 4 milímetros. Vamos ver como ela se sai aqui no pequeno teste de grip. Quero dizer que essa luva não tem lavagem. Ela é nova. Vamos ver se ela segura, né? Porque ela está nova. Para quem não sabe, sempre que a gente compra uma luva, tem que lavar antes, pessoal. Lava ela, faz uma lavagem. Tem luva que necessita até duas, três lavagens para atingir o grip máximo. Principalmente luvas que têm a palma bem colonida como essa. Tá bom? Então, quando você comprar, você pega e lava antes. Pequeno teste de grip aqui, ó. Tá sem lavagem, tá? Ó. Sem lavagem. Imagina com lavagem. E aí, pessoal? Gostaram dessa Royce? Se você quiser comprar a sua, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você comprar com 10% de desconto. Lá no site da Royce Brasil, roish.com.br, você vai utilizar o cupom de desconto EUJOGOGOGOL, tudo junto em letra maiúscula, como está aí na tela, e você vai ganhar 10% de desconto nessa luva. E eu quero lembrar a vocês que este é o momento de você comprar. Pois, como o dólar subiu demais, as próximas remessas das luvas que vão vir, não só da Royce, mas de qualquer marca, elas vão vir bem mais caras. Então, se você está em casa, você tem aquela graninha guardada, conta agora, pessoal. Não espera depois, porque depois vai ficar mais caro. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquela curtida para ajudar o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Comenta aí embaixo também o que você achou dessa Royce. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!